Dados nacionais fornecidos pela Serasa mostram que no mês de julho a busca dos consumidores por crédito cresceu consideravelmente. Em todo o país, o número de pessoas que procuraram recursos no mês anterior foi de 2% superior ao de julho de 2011. Comparando com o mês de junho, houve crescimento de 8%. No Piauí, por exemplo, o Banco do Brasil contratou só no mês de julho 110 milhões de reais. O que inclui financiamentos de bens e serviços e crédito pessoal, com exceção do cheque especial e cartão de crédito. Em especial no Banco do Brasil, aqui no estado do Piauí, nós somamos aí a situação de termos uma política de baixa de juros, nosso programa é bom para todos. Nós também tivemos aí boas parcerias no mercado com o Grupo Meio Norte na questão de veículos. E uma agressividade muito grande, demonstrando para o mercado ser um banco que atua na linha de frente das menores taxas de juros. Tudo isso somado fez com que o desembolso no crédito fosse elevado. Com a grande demanda de crédito para a pessoa física, é inevitável dizer que a redução do IPI não tenha contribuído para o aquecimento de negócios. A exemplo disso, o gerente de mercado pessoa física afirma que só de financiamento de veículos novos e usados, 28 milhões de reais foram movimentados no Piauí. Hoje, até pela situação da queda do IPI, feita pelo governo, o crédito veículo e o crédito da linha branca através do crediário, eles são o grande diferencial. Eles têm o maior peso dentro da nossa carteira de crédito, mas nunca é desprezível a situação do crédito consignado, do crédito pessoal e as demais linhas. Mas a queda do IPI nos ajudou bastante a fazer com que o crédito veículo e a linha branca em geral fosse o carro-chefe disparado nesse mês. Eu acho que os próximos meses estão na confiança do consumidor. Ele cada vez mais vislumbrando que a concessão ao crédito é algo que faz com que ele consiga alcançar o que ele almeja. O veículo, o imóvel, o mobiliar, a casa, enfim, vai fazer com que ele continue a consumir. É claro que os benefícios ajudam bastante e o mês, quando a gente diz que foi atípico, é porque no Banco do Brasil, o mês de julho geralmente é um mês mais tranquilo. Mas o que nós fizemos nesse mês de julho, em específico de 2012, fez com que a linha de crescimento continuasse. Nós temos bastante fé que isso vai continuar até o restante do ano.